Quando você me vê com outra pessoa No meio da rua Nessa hora você vai desfraçar Vai chegar em casa e perceber que não estava imune Vai desabar, o nome disso é completa aí Quando a gente tenta encontrar as pessoas Várias tentativas e ver que nada é de verdade Quando a gente tenta encontrar as pessoas Várias tentativas e ver que nada é de verdade